Eita, e agora? O que que eu faço, cara? Pau! Opa! Fica que deu no picape, amigo, ó. Pois estragou aqui, Estacho. Eu vou ter que dar um pulinho lá no Junior Casa do Willis, em Curitiba, buscar umas peças. Você fica aqui cuidando da picape até eu voltar? Eu já volto. Mas é, eu fico mesmo, ó. Só tome cuidado, que esse mato aqui é meio mal-assombrado. Mas não tem problema, eu não tenho medo de nenhum. Bom dia, o que o senhor precisa? Então, eu preciso de uma engrenagem ainda reduzida da minha picape, que está escapando. Olha, nós temos essa engrenagem forjada, ela ainda mais reforçada que a original. Essa eu garanto que não vai escapar. E a ré, não está escapando também? A ré? Não, a ré escapa só quando eu bebo. Garanto que bebe bastante. Mais alguma coisa pra hoje? Ah, sim. Eu vou aproveitar e levar esse motor que está aqui fora também, porque o meu está meio ruim. Eu vou aproveitar o preço. E o Estacho? Será que está cuidando bem da minha picape? Ah, é só um galo aqui no teto. Ah, agora é só um gatinho aqui no teto, de novo. Ah, agora é só um boizinho. Um boi. Não tem nada. Meu Deus do céu, o que fica aqui é esse picape? Hum, o senhor visagem carece de alguma coisa? Hum, o senhor não está carecendo de nenhuma aresa, nenhuma oração, nada? O senhor morre isso aqui. Eu quero um papel higiênico. Mas se não tiver um sabudinho, já me ajuda. Ué, cadê o Estacho? Sumiu? Ué, cadê o Estacho?